Você sabe pedir tom na roda de samba usando apenas gestos com as mãos? Já viu alguém fazendo isso? Quer aprender? Então assiste esse vídeo que eu vou te ensinar. Vamos lá! É bem simples, tá? Eu vou te ensinar a pedir um tom na roda de samba fazendo apenas gestos com as mãos. Os gestos estão bem fáceis. Vamos lá! Os acordes maiores você vai pedir assim. Para pedir um Dó maior, você vai fazer este gesto. Para pedir um Ré maior. Para pedir um Mi maior. Para pedir um Fá maior. Para pedir um Sol maior. Para pedir um Lá maior. E para pedir um Si maior. Agora vamos para os acordes menores. Para pedir um Dó menor. Para pedir um Ré menor. Para pedir um Mi menor. Para pedir um Fá menor. Para pedir um Sol menor. Para pedir um Lá menor. E para pedir um Si menor. Beleza! Bem fácil, né? Então agora você pode ir em uma roda de samba. E pedir o seu tom favorito para poder cantar. Ou o tom que pede a música. Bem fácil, né? Então mais uma coisa que você aprendeu aqui no Estúdio D. Um abração. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.